Bom, olá pessoal, bem-vindos no Dan Robinson de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, rapaz, tá chegando, tá chegando, falta, rapaz, falta menos de um mês, a princípio menos de um mês, a chegada da New War, você joga o Warframe há muito tempo, né, você sempre está na expectativa, quando vai ser lançado, vai ser lançado, então o pessoal do Warframe lançou um trailer, e vamos ver aqui, vamos reagir sobre esse trailer, falou gente, vamos aqui no Monitor 2 e vamos Vamos lá, tá aquele pau gente, vamos ver, olha o que temos aqui O Tenno desapareceu Em um caos que seguiu, divisões cut-throatas surgiu, o Grineer, um armão de clãs, o Corpus, o Plutocrat, e seus monstros tecnológicos, o Lotus apoiou o Tenno para essa nova era Ela chamou eles, para proteger um sistema fracturado, apenas como o meu tipo tinha enfrentado a obliteração Então, deve ter o Tenno Agora, um velho inimigo, que atrapalha o amigo e o foco, igual A nossa aliança tenuosa, deve fazer um ponto final, lutar juntos, ou perder tudo Uau Tão esperado, hein? Olha aí gente, New War New War está chegando Dezembro, hein? Dezembro, beleza? Só pra gente finalizar aqui, ó Em dezembro vem a nova guerra A tão esperada nova guerra Falou, gente? É só o trailerzinho Mas, bom, lembrando que temos lives na Trovo Então, se você quiser entrar na Trovo aqui Estou ao vivo, tá? Tem vários horários aqui Então, se você entrar agora Olha que interessante aqui, ó Vou mostrar pra vocês os horários Temos aqui horários De segunda a sexta, dois horários de manhã e à noite Show Temos de sábado uma live das 10 até às 11 da noite E domingo somente à noite, tá? Então venha, venha, espero você na Trovo Vem aqui A New War, rapaz Vai ser show, hein? Tá chegando, rapaz Em dezembro Chegou a hora de você jogar Realmente jogar Warframe Falou, gente? A tão esperada, né? Nova guerra chegando Falou, gente? Até mais Deixa o like no vídeo E isso vem Vem pra New World e vem pra minhas lives Tchau, deixa o like no vídeo, tchau Espero você lá, hein? Na minha live Tchau